Música Nessa semana nós lemos duas paraxas juntas, a paraxá Ahareimot e a paraxá Kedoshim. A paraxá Ahareimot começa a descrever todos os serviços do dia mais sagrado do ano, o dia de Yom Kippur. E depois disso a paraxá começa a trazer uma lista de todos os relacionamentos proibidos pela Torá. Mas o que chama a atenção se a gente vai para a próxima paraxá, paraxá Kedoshim, de novo parece que tem uma repetição, traz todos os relacionamentos proibidos pela Torá e qual é o castigo da pessoa que vai transgredir. Então se na paraxá Kedoshim já está todos os castigos dos relacionamentos proibidos, por que que precisou escrever na paraxá Ahareimot quais são os relacionamentos proibidos? Eu já sei da segunda paraxá, se tem castigo nesses relacionamentos, eu já sei que eles são proibidos. Então por que que a paraxá Ahareimot fala que esses relacionamentos são proibidos? Uma aparente repetição. A resposta mais simples é que a Torá está ensinando pra gente uma regra. Nunca a gente pode castigar uma pessoa sem ter dado um aviso antes que o que ela está fazendo é errado. A pessoa tem que ter claridade que o ato dela é um ato errado pra ela poder ser castigada. Então assim funciona no tribunal da Torá, no Beidin, que uma pessoa só pode ser punida se a gente tem certeza absoluta que ele tinha claridade que esse ato que ele está fazendo é um ato errado. A pessoa precisava receber uma traá, uma advertência, antes de poder ser castigada. Então isso é a forma mais simples de entender. Mas fala pra gente, o Rav Johanan Zweig, ele explica que dá pra entender aqui de uma maneira mais profunda. olhando o sistema de justiça que a gente tem no mundo. Se a gente olhar no mundo inteiro como funciona o sistema de justiça, a gente tem um código de leis e a gente tem também punições pra quem não cumpre o código de leis. Então a pessoa, ela vai roubar, ela vai ser presa, a pessoa vai matar, ela pode ter em alguns lugares, até mesmo pena de morte. Então cada país, cada lugar de acordo com o seu código de leis e é baseado principalmente no medo do castigo. Então você avisa a pessoa que se ela fizer certas coisas, ela vai ser castigada. Mas a gente vê na prática que infelizmente, por algum motivo, não está funcionando. A gente vê quanto tem de corrupção, quanto tem de roubo, sequestros, assassinatos. Então por que que não funciona o sistema? E a resposta é quanto mais falho for o sistema de justiça, quando for falho, por exemplo, o sistema da polícia pra prender, pra aplicar os castigos, menos a pessoa tem medo. Então vale a pena o risco. Se você sabe que você pode ganhar muito e tem pouca chance de você ser pego, isso vai te levar a querer roubar, a querer fazer o que é errado. Vale a pena correr, já que o risco é tão pequeno. A gente vai tentar correr esse risco. É por isso que a gente vê, infelizmente, tanta coisa errada sendo feito lá fora. Mas o que chama atenção, se a gente olhar em cidades que tem muitas pessoas que cumprem Torá e Mitzvot, a gente vê o contrário. Tem muito menos roubo, tem muito menos violência. Ao contrário, pessoas colocam cartazes na rua. Encontrei um objeto, por favor, quem é o dono? Me liga que eu quero devolver. A gente vai pra cidades como Jerusalém, como Bnei Brak. Frutas são vendidas na rua sem vendedor. Uma caixinha pra colocar lá a moedinha. Também os livros na sinagoga, tem pilhas e pilhas de livro. Tem uma caixinha, a pessoa pega o livro que ela quer, ela coloca o dinheiro. Não tem ninguém controlando. Peraí, como pode ser que nesses lugares que não tem ninguém controlando, a gente tem taxas muito menores de roubo, de violência? E nos lugares que tem polícia, que é muito mais rígido o sistema, a gente vê que não tá funcionando. A resposta tá justamente nessa repetição dos ensinamentos da Parashah Ahareimot e Kedoshi. Olha que incrível a mensagem que a Torá tá ensinando. Tudo que tá escrito na Torá, que é proibido, quer dizer que Deus não quer que a gente faça, automaticamente uma pessoa que fez, ele manchou a sua alma. Independente se ele vai ser pego pela polícia, se ele vai ser julgado, se ele vai ser castigado. Ele já causou uma mancha na alma dele e isso já vai causar nele uma grande consequência. Por isso que tá escrito na Parashah Ahareimot, primeiro, que é proibido fazer isso. E depois o castigo. Quer dizer, o castigo, se te pegarem. Se o Beidin pegar, se a polícia pegar, você vai ser castigado. Mas saiba, independentemente se a polícia, se o Beidin, se qualquer pessoa vai te pegar, Deus tá vendo tudo. E você tá manchando a tua alma. Automaticamente, você fez uma coisa errada, isso já tem uma consequência direta, mesmo que não tenha ninguém olhando, porque Deus tá olhando tudo. E isso faz com que pessoas vivam de uma maneira diferente. Se eu sei que eu tô sendo olhado o tempo inteiro, se eu sei que eu tô sendo filmado, como ensina pra gente o Pirquia Vot, olha que incrível, saiba que tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo tá sendo anotado. Eu vou viver diferente, porque eu sei que Deus tá me olhando o tempo inteiro. Não precisa ter vendedor. Eu vou pegar meu livro e eu vou colocar o dinheiro, porque eu sei que se eu pegar esse livro sem colocar dinheiro, eu tô roubando, eu tô fazendo uma transgressão. E isso tá manchando a minha alma. Tem uma família que eu conheço, uma família muito próxima, eles estavam pensando em fazer aliar, eles querem morar em Eretz Israel, na terra de Israel. Eles estão na dúvida, será que eles vão se adaptar, uma cultura um pouco diferente? Eles decidiram, eles querem passar uma semana na cidade de Jerusalém, depois vão passar mais um tempo na cidade de Bnei Brak, eles vão experimentar um pouquinho o que é viver em Jerusalém, o que é viver em Bnei Brak, pra ver se eles vão gostar, se eles vão se adaptar. Quando eles estavam na cidade de Bnei Brak, eles passaram mais ou menos um mês, quando eles estavam lá em Bnei Brak, eles estão sentados no banco de uma praça, perto de um banco lá de Bnei Brak. Eles começam a escutar uma gritaria no banco. Você falou, ih, será que é assalto? O que tá acontecendo? O que que eles veem? Que uma pessoa foi sacar dinheiro no caixa eletrônico, ele passou o cartão, ele digitou, o dinheiro saiu. Mas na pressa, ele pegou o cartão de volta e esqueceu o dinheiro na máquina. Tem um mendigo sentado lá do lado, ele vê que o homem esqueceu o dinheiro, ele saiu gritando, moço, moço, o teu dinheiro tá aqui. Olha que incrível, um mendigo que precisava daquele dinheiro, mas uma pessoa com temor a Deus, ele sabe que ele tá sendo olhado agora, ele foi devolver o dinheiro, ele foi fazer uma mitzvah de devolver um objeto perdido. Olha que incrível, essa família saiu de lá, uau! Tavam muito bem impressionados, eles voltaram pro Brasil, eles estavam passeando, estavam com um nenenzinho pequeno, estavam passeando pela rua, estão passando na frente de um banco aqui no Brasil, ele escuta uma gritaria também. Aqui era assalto mesmo, tava tendo um tiroteio, tava tendo assalto no banco. Eles entenderam a mensagem de Hashem. Olha que diferença! O que a gente vai escolher pra nossa vida? Um lugar onde pessoas gritam pra devolver o dinheiro que você esqueceu? Ou Deus me livre um lugar onde as pessoas gritam, porque estão na mira de uma arma, de alguém que quer roubar o dinheiro dos outros? Essa é a nossa escolha, a gente pode viver. Como se quando alguém não tá olhando, eu faço o que eu quiser, ou a gente pode viver sabendo, Deus, ele vê tudo, ele escuta tudo e tudo tá sendo anotado num livro. Dessa maneira, a gente vai viver de uma maneira reta, de uma maneira honesta e a gente vai causar uma grande alegria pro Criador do Mundo. Shabbat shalom! Mundo. 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 Legenda Adriana Zanotto